Bom dia, galerinha. Boa tarde, galerinha. Boa noite, galerinha. Três meses sem falar essa frase porque ficamos três meses de fora, mas o podcast tá de volta hoje. Com os meus queridos amigos Cauã, Seifa, Conor e Campos. Sejam bem-vindos. Obrigado. Boa noite, Joaquim X é o meu novo Deus. Deveria ser uma religião, eu acredito. No mínimo. Esse Coringa é provável que se torne. Mano, já fizeram uma arte dele, inclusive, como Jesus, no caso. Olha, eu quero polêmica. É melhor ou não que o Hit Legend? Calma, isso aí a gente tem que levar 300 mil fatores em consideração. Mas eu, pra fugir dessa polêmica, eu digo que os dois estão no mesmo nível dentro de... Tá certo. Eu penso diferente, mano. Eu não gosto de ficar comparando. Eu acho que cada um possui a sua singularidade. Acho que ambos possuem a sua recente do Coringa. Mas acho que não dá pra comparar, mano. O Hit Legend, mano, foi sensacional. E aí, tá em aberto o que o Joaquim pode fazer, né? Pelo final do filme. É. Ele mais virou o Coringa do que já fez alguma coisa. O Hit Legend já tinha tudo em mente. É, mas... O CDK já começou na boca do balão. É, é... Falei, pode falar. Não, eu só ia... discordar do Sefer, porque se nem o Hit Legend continuou com o Coringa, é porque o Joaquim... Ah, mas aí é uma outra questão, que... O Coringa do Hit Legend, tipo, já tava pronto. Ele já fazia o caos, já atacava fogo em dinheiro, esse tipo de coisa, sabe? Já matava os caras. Eu entendi o que você quer dizer. Eu acho que a essência do Coringa do Hit Legend é um pouco mais forte. Por quê? Porque o Coringa do Legend, mano, ele é um cara que... Mano, você não sabe de onde ele veio, não sabe de onde ele tá indo. O do Joaquim, ele, quer ou não, é, entre aspas, é um pouco mais humano. Então... E ele surgiu ali do... Pode falar spoiler, né? Que a gente tá no podcast. Pode, pode. Pode, só dá o aviso. Que ele pegou o auge ali, matando o Murray, pá. E ali já se belou, foi preso e tal. Milhões de teorias vão ser feitas pelo filme, após a vida. É, que o Coringa do Heath Ledger, a gente... A gente recebeu ele pronto. A gente foi entregue pra gente pronto. A gente não teve o envolvimento de criação, de desenvolvimento do personagem. Que foi uma... Eu acho que assim, foi a melhor escolha do filme. Foi a gente acompanhar 100% do filme o personagem. Que, né? Diga-se de passagem, que personagem? Sinceramente, eu acho que não dá pra comparar. Porque o Ledger tava de coadjuvante e ele roubou a cena. E o Fênix teve um filme só pra ele como protagonista. Eu acho muito injusto. Até porque o... A temática é diferente. Não é... O propósito não é o mesmo. O propósito do Coringa do Heath Ledger e o Coringa do Joaquin Fênix não são os mesmos. Então não dá pra comparar. Eu fiz porque eu queria um pouquinho de polêmico. Então... Então você é um agente do caos. Talvez. Tem gente que só pega fogo. Ui! O pessoal sempre vai pesar por essa comparação aí, né, cara? Eu, sinceramente, não... Não fico assim de ficar comparando, cara. Eu acho que... Cada um... Foi incrível. Inclusive, eu acho que o Diário de Leto devia pedir desculpa pessoalmente, hein? Pra todo mundo. Pra todo mundo. A Caderno de Leto, ele é uma das minhas maiores decepções, cara. Ele é um putador. Eu, sinceramente, acho que é um putador. Mas... O roteiro que deram pra ele, o que ele entendeu do personagem, não deu, vai. Sinceramente. E também mal aproveitaram. Não, eu ia falar isso. A sorte dele é que o esquadrão de suicida também é muito ruim. E acobertando a fracasso dele, mas... Mas, assim, não foi mesmo. Agora, eu achei essa pergunta importante. Porque é isso. Não é que parar de comparar, mas... Eu acho que já deu esse negócio de... Pô, será que vai ser? É, cara. Ou pior que o Hitled. Eu acho que a gente tem que focar se vai ser bom ou não. Se vai ser convincente ou não. Se vai ser melhor ou pior. Aí são outras coisas. Ou não. Mas eu acho que é importante a gente, pelo menos, já começar esse papo falando isso. Tipo, a gente tem o Coringa do Hitled. A gente tem o Coringa do Joaquim Fennig. São dois Coringas. Dois propósitos diferentes. E com dois atores muito bons atuando. Dentro do Dicado Universal, né? Aquele negócio. Cada um foi escrito de uma forma. Então, realmente, não dá pra comparar. Tipo, comparar uma banda de rock com, sei lá, um pagode. Não faz sentido, entendeu? Podia ter usado qualquer outra. Na verdade, é assim, cara. A gente sempre fica empolgado com relação ao próximo Coringa. Tipo, uma coisa é... É, claro. Sempre quando tem algum Coringa, pelo menos depois do Ledger, cara, vai ser algo que vai parar o mundo. Então, a maior decepção com relação ao de Arjunita, acho que foi isso, cara. Que tá todo mundo esperando que ia ser incrível. Pô, o telha do quadro no suicida que aparece e ele foi, meu Deus do céu, mano. Vai ser louco demais. Inclusive, depois do Ledger, cria-se toda essa mística de ter um grande ator pra interpretar o Coringa. Sim. Se tornou, tipo... Na verdade, ele sempre foi interpretado por grandes atores. É aqui. O Ledger, de fato, foi a... Cara, foi a... Foi o fora da curva ali, né, mano? Ele... De fato, ele foi muito bom, velho. O cara ganhou um Oscar. Ganhou um Oscar, pelo favor. Pois é. E vai ganhar... O Coringa vai ganhar o filme do Oscar. Eu acredito. Eu boto sério. Eu tenho certeza disso. Como o melhor ator, eu acho que ganha. Eu acho que o filme pega umas quatro categorias fáceis, hein? Pode ir. Eu... Eu... O maior de... Rivaldo, ele vai ser o Brad Pitt, talvez. Eu deixo pra esperar. Eu deixo pra esperar, porque a temporada de... Que é gigante, mas ele... Eu cravo ele como indicado. Indicado, eu tenho certeza que é indicado. Mas... Eu vou esperar os... O indicado de você, cara. Isso aí é sem dúvida. Isso aí eu não tenho a mesma dúvida. Agora, se ele vai ganhar, cara... Não sei. Ah, sim. Indicado vai. O que pode causar efeito no filme são as controvérsias que o pessoal tá criando, né? Falando que o filme é violento e incita... Mano, quer filme mais violento que o filme do Tarantino, velho? Pois é. Exatamente. É que, assim... Na verdade, é que as pessoas estão... Pegando a imagem errada do filme. O filme passa uma mensagem. Você traz a mensagem que você... Sim. Que você viu, né? O filme pode passar mais de uma imagem. Porém, não pode não... Você pode... Como pode dizer? Pegar a imagem errada, assim. Entendeu? Tipo... É, cara... O problema é que as pessoas problemisam muito e, de fato, a gente é muito meio íntimo. Tipo, assim... Realmente... Não é porque a pessoa vai assistir Coringa e vai sair matando todo mundo. Só que uma coisa eu concordo, cara. De verdade. Pra quem tem problemas, assim, psicológicos, sei lá... Depressão, essas coisas... De fato, é um filme pesado, velho. Porque ele tem um peso emocional muito forte. Isso a gente não dá pra negar. É, que mexe com... Pô, o negócio tem um peso emocional muito forte, velho. Porque é um... É, aquele famoso filme... Pode falar isso pra ele aqui. Pode, pode. Na cena que ele mata o... Aquele cara lá. Que tá no quarto dele. Mano, ele matou o maluco com a puta... Com a puta da tesoura. Depois ela já tava dando risada com o baixinho lá. Com o anão. É tipo uma mistura de sentimentos, velho. Mas, se parar pra pensar, aquela cena da anão é tipo... Parece que tá... O filme tá julgando a gente, sabia? Porque a gente fica com dó do Coringa, do Phoenix. E a gente ri do anão porque ele não consegue abrir a porta. É foda. Eu acho importante isso, sabe? Porque é uma das coisas que o próprio filme critica. Sobre o que a gente acha engraçado ou o que a gente é induzido a achar engraçado. Pois é. Tipo, momentos antes ou depois... Não, isso já é explorado ao longo do filme. Sobre a tentativa do Coringa de ele contar a piada sobre ele ter deficiência mental. Que é o problema de pessoas com deficiência mental é que ela tem que comportar como se não tivessem. Já é uma problemática que o filme já traz. Aí tem essa cena do anão. Que o anão não consegue abrir a porta. É intolerância, né? É tipo um alívio cômico. E aí, logo em seguida, ele mesmo, o próprio Coringa, ele critica isso no programa de TV. Quando ele tá lá com o Murray. Ele fala que as pessoas... Que eles induzem o que deve ser... Quem deve ser a pessoa que vai receber a chacota. Isso é muito louco no filme. Porque cria mesmo essa sensação de incômodo em quem tá se... Sabe? Do tipo de rir. A gente ri da situação, mas para um pouco pra pensar, sabe? Tipo, não deveria... Não deveria estar rindo. Acho que a todo momento também a gente acaba torcendo pro personagem, sei lá, não fazer alguma besteira. Tipo, na cena que ele mata a mãe adotiva dele. Tipo, ficou um silêncio geral no cinema, sabe? Tipo, ninguém queria que ele fizesse aquilo. Ficou muito algo interpretativo. O filme inteiro passa essa mensagem. O diretor mesmo falou que... É mais uma questão nos Estados Unidos. Que no... Em TDK teve aquele surto lá que entrou um maníaco. Matou duas pessoas no cinema. E aí ficou essa rincha, né? Aí o pessoal tava ficando com medo. É muito interessante que eu, inclusive, eu acho que eu li hoje. É... Que ele questionou, tipo, as pessoas por estarem criticando o Corinda. E eles falaram que isso pode remeter a alguma atitude terrorista de algum cidadão. Mas aí ele comentou e questionou por que as pessoas não falam a mesma coisa de filmes como, por exemplo, John Wick. Que é simplesmente o cara que pega um monte de arma e sai matando todo mundo. E, na verdade, essa polêmica é uma polêmica que desde a vida criada, sabe? Você atribuía um filme como culpado pra um ataque. Exatamente. De ataques podem vir a coisa. Mas, velho, o filme não chega nem perto. O filme, tudo bem, ele chega um momento em que ele se torna uma ode à figura psicopata do Coringa. Mas, você parando pra pensar na situação em que aquelas pessoas que avacionam o Coringa estão, você entende aquilo dentro daquele universo, dentro daquela gota, né? E isso não reflete em uma pessoa que tem a... Sem falar que é uma forma de arte de expressar o que acontece ou não. O público que acaba fazendo as coisas e acha um meio de justificar. A mesma coisa acontece, sei lá, justificar um jogo violento e o cara vai lá. Ah, eu vi isso no GTA, tá ligado? Bom, eu acho... Não, pode dar a palavra aí. Não, pode seguir, pode seguir. Então, eu acho que essa questão é... Assim, claro que pessoas com distúrbios são mais suscetivas a tomarem atitudes negativas de acordo com o que elas veem, né? Como podem ficar violentas, jogando jogos violentos, assim como podem ficar violentas vendo, sei lá, o pai bater na mãe. O que é um assunto pesado, mas tem gente que fica, que absorve um distúrbio. Por exemplo, o Coringa, ele não cresceu vendo coisa violenta, ele cresceu apanhando, né? Exato. Ele não nasceu criança. Ele cresceu vivenciando a violência. Ele não nasceu com esse distúrbio, ele contraiu o distúrbio, sofrendo da violência. Então, assim, todos estão suscetíveis a isso, todos. Todas as pessoas estão suscetíveis a contrair um distúrbio, um trauma. Então, assim, não dá pra gente pegar e falar, assim, que o filme vai acarretar... Influenciar. Exatamente, influenciar todas as pessoas. Tudo influencia alguém em alguma coisa. Tudo, exatamente tudo. Mas, assim, nem tudo é proposital. O filme não tá lá pra isso. O filme é uma forma de entretenimento. E tá querendo mostrar, na verdade, eu acho que... Assim, é que, né, esse filme é uma obra de arte, né? Então, tipo assim, é isso. Ah, nossa, como esse filme é bom, né? Ah, caralho, sei lá, velho. É muito bom, velho. É... Eles acabam... Não, é isso que eu ia dizer, que eles acabam tirando o real foco, né? Que é a beleza do filme como um todo, as duas horas. É uma construção trágica do personagem. Ele se dá mal, ele perde inteira. Ele tem um momento de respiro, que é quando ele acha que o pai dele é um cara... Cara, aquela cena do banheiro, velho, pra mim foi uma das cenas mais fortes do filme. Ah, trilha sonora eu achei muito bom, velho. É isso. Eu acho uma das cenas mais fortes do filme, mas eu acho que é uma das cenas mais problemáticas do que eu faço daqui a pouco. E aí, ele sofre o filme todo, até chegar no único momento de respiro dele, que é no final do filme, quando ele dá as caras. Ele se torna o Coringa. Quando ele se torna o Coringa, aí vira um momento de respiro, e que é só no final do filme que acaba. O filme acaba que ele é o Coringa e por aí vai. E é isso, essa discussão de se o filme pode vir a provocar atos violentos, é pras pessoas assistirem ou não. Isso acaba tirando o foco, que é o brilho. Cara, a parte que ele passa o pincel na língua, mano, eu achei incrível. É muito simbólico aquilo, velho. Olha, toda atuação do Jotun simbólico. É tipo ele personificando de fato, mano, eu sou isso. Sentindo o gostinho do que ele é. Olha. Eu achei muito bom isso. Assim, o filme é impecável, é maravilhoso, é muito inspirado, muito, muito inspirado nas obras do Scorsese. Mas é muito, isso é claro. Não sei se vocês já viram, já viram o Rei da Comédia? Comédia? O Rei da Comédia não. Olha, é tão inspirado que o filme é sobre um cara que é um humorista, politicamente coeta, que ele faz de tudo pra ficar famoso na TV e tudo mais. E quem que é esse ator, ele faz de tudo pra ser apresentador de TV e, tipo, ele é bem babaca. E quem que ele interpreta? O Robert De Niro, justamente o Murray. É muito foda. E é um filme do Scorsese. O Scorsese, ele foi o produtor iniciais do filme, só que ele é... É que, assim, né, o Scorsese, ele tem esse negócio de acompanhar muito o personagem, fazer uma construção em volta dele e apresentar muito bem o personagem. Então, tipo, o Todd Phillips, meu, não tem como a gente negar, o cara se inspirou demais. E o filme ficou maravilhoso. Então, tipo assim, tem gente que fala que o cara simplesmente copiou o jeito de dirigir do cara. Eu não acho, eu acho que é um filme muito inspirado. Tem as suas peculiaridades, ele tem ali as suas próprias ideias. Então, tipo assim, não dá pra falar que o cara simplesmente copiou a fórmula do cara e fez um filme. Não, tem originalidade no filme. E, nossa, não tem como. Esse filme é maravilhoso, dá vontade de ver todas as vezes. O Todd Phillips também, ele lembra muito o Taxi Driver também, né? Isso. Também deve o Scorsese e que também é o Delirio, velho. Pois é. Não tem como, né? Os caras não podiam... Nossa, vendo assim, eles colocaram o Delirio... Eu fiquei com dó do Delirio quando ele morreu, velho. Ah, não, eu não fiquei com dó, não. Ah, muito forte. O personagem, com certeza, eu fiquei em choque, eu falei, caralho, ele matou o Delirio, velho. E a minha sessão, eu não sei a sessão de vocês, mas a minha sessão aplaudiu quando ele fez isso. Eu dei umas duas palmas, depois eu falei, tu aplaudi com uma fascinada, com uma mentira em TV, aberta, tá ligado? Coisa louca. Não, a minha sorte é que eu peguei na sessão e a gente tava todo mundo bem quietinho. Agradecer muito. Porque, assim, no Vingadores eu até entendo que a galera ficou eufórica, ficou maluca, porque é o fim da saga, tava liberado, tava liberado. Tava aquele hype gigante. Pois é, todas as idades. Agora o Coringa é um público mais adulto, entendeu? Acredito que... É mais... É mais... Não pode ser mais selecionada, galera. Mas eu não gosto de tanta bagunça no cinema, porque eu sou muito aficionado, eu fico ligadão, assim, eu fico meio puto quando a galera... O Vingadores, cara, eu achei na estreia, parecia que eu tava no estádio, mano. Pois é. Tava bizarro, bizarro. É por isso que eu falo, no Vingadores dá pra se aceitar. É porque não tem tanta coisa minimalista. Eu chorei, eu fiquei maluco no Vingadores. Eu chorei mais do Coringa mesmo. Tô incrível que pareça, eu gostei mais do Coringa. Mesmo chorando no Vingadores, ficando maluco, eu gostei mais do Coringa. É, eu volto a falar a mesma tônica que eu falei enquanto nós começamos a querer comparar aqui o Ledger com o Fênix. Eu não vou comparar Vingadores com o Coringa, mano. Sério. Não, não tô nem comparando. Vingadores, eu chorei, gritei. Deixei pra cadeira, deitar pra minha cara. No Coringa, mano, eu, velho, fiquei em choque. Eu acho que não é nem digno de comparação, porque é algo que tá sendo construído há 10 anos e é um filme de solo. Ah, não, mas não é nem comparação de saber qual é melhor. É o filme que mais me tocou, entendeu? Ah, sim. É o filme que mais agradou a mim. Se você for coerente, de fato, com ele é melhor. Porque o Vingadores tem o resto de gente. Não posso dizer, questão da construção do filme, assim, tipo, do... Questão técnica é mais bonito, é um filme mais bem polido, assim, porque Vingadores é um blockbuster. É um filme que, assim, de certa forma, demora menos tempo ali pra... de roteiro. Porque, assim, vamos vermos e convenhamos. O roteiro do Vingadores é simplório. É uma coisa simples. Não que o Coringa não seja, mas eu acho que é mais bem encaixadinho, entendeu? Encaixadinho. Mas... Assim. O Vingadores é incrível. O que eu achei bacana no filme do Coringa é que eles sempre deixam aberto, tipo, dois tipos de pensamento. Pô, será que ele é ou não o filho do Bruce Wayne? Será que isso é uma ilusão na cabeça dele? Isso deixa muito aberto pro público. Pra mim, esse foi... Na verdade, não é um defeito. Foi a coisa que eu comecei a ficar decepcionado, mas a construção que eles fizeram no filme ficou até legal depois. Mas, quando eu vi a carta lá da mãe dele, falando que ele era filho do... Do... Do Wayne, eu falei, mano, que merda que tá acontecendo. Não é possível que eles não faziam isso. Não, todo mundo ficou em choque. Todo mundo ficou tipo, o quê? O que que tá acontecendo aqui? Eu fiquei muito chocado. Eu falei, não... Ia ser o clichê dos clichês. Não, mano, ia ser muito ruim, velho. Eu ia ser o de Marta do Batman vs Superman. Nossa, demais! Cara, ia ser pior, velho. Eu... Eu... Minha opinião, ia ser pior. Não, os caras iam ter que fazer uma história muito viajada depois. Sei lá, os caras iam ter que colocar um flash nessa história aí pra foder com alguma coisa, porque não é possível, mano. E é... Num problema familiar, que é uma coisa que esse filme, ele entrega pra gente. Ele, tipo, olha, o Thomas Wayne, ele é pai do Arthur Fleck, ele é pai do Coringa. E aí você fica, tipo, ah, não, não acredito nisso. Meu Deus, estão cagando com tudo. E depois ele vem, dá um tapa na cara e fala, não. Não tem complexidade. E que a gente termina sem saber. Eu só fui deduzir, tipo, ou confirmar, pelo menos pra mim mesmo, na segunda vez que eu assisti. Porque eu terminei a primeira vez e eu fiquei, tipo, será que ele é mesmo o filho do Thomas? Será que, tipo, o Thomas Wayne, poderoso do jeito que é, não conseguiu forjar tudo pra que a Penny parecesse uma louca e ele acabasse não criando esse leque? Será que... Então vamos torcer que não, né? Não, na segunda vez que eu assisti, eu já conclui que não. Porque eu acho aquele ato dele matar a mãe, né? Eu acho muito doentio. A ponto de só ser, enfim, por ser doentio. Eu acho que aquilo ali tem uma mensagem, um aviso do roteirista pra gente. De, olha, de fato, ela não é a mãe biológica dele. De fato, o arco não é filho do Thomas Wayne. Eu não sei se eu tô ficando louco, mas na hora que ele pegou o prontuário, ele não tava escrito lá nos relatos de jornal que ele sim era adotado e que... Não. Tá, não, tem, tem. Não, diz que ele é adotado. Diz. Isso tudo. Diz que ele é adotado. Mas é que a mãe dele pediu ajuda pro Zwayne. Aí ficou essa questão aberta e na hora matou já. Tanto que o Alfred deve lembrar dos negócios e tal e falou, nossa, esquece aí, vai embora, cara. É, mas é isso, a forma com que eles tratam o personagem, que é o que deixa a gente muito duvidoso. Porque você poderia chamar o cara pra um chazinho da tarde, pra conversa e tal, mas eles renegam, sabe? Eles pedem distância. Isso não quer nem conversar com a pessoa. O fato do... O fato do Alfred, quando o Arthur vai lá no portão lá e o Alfred parece que reconhece ele e fala pra ele ir embora, é estranho, né? Tipo assim, parece que existe um episódio meio comprovado anteriormente. E é isso. E tudo bem você não querer falar com a pessoa que saiu de louco e que, no caso, é a mãe. Tudo bem. Agora você esconder a história de uma pessoa que é envolvida nisso, que não conhece a história, que quer saber a história, se torna muito estranho, se torna muito ouro o que é que está acontecendo. E aí traz essa dúvida na cabeça, se foi tudo forjado ou não. Se o Blue tivesse aqui, acho que ele podia confirmar pra gente que o histórico da família Wayne em Gotham City é tão podre contra a máfia. E aí quem melhora isso é o próprio Bruce Wayne depois. E aí... E é isso. O filme entrega pra gente os fatos de que ele era adotado, blá, 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 blá. Mas ficava ainda, sabe? Será que não forjaram ainda? A família Wayne é poderosa. O Thomas Wayne é... Ele consegue ser um babaca na televisão e continuar sendo babaca, entende? Ele chama os moradores de Gotham, os subalternos, na verdade, a galera da favela, de palhaço. E quando ele tem uma oportunidade de se desculpar com essas pessoas, ele não faz, sabe? Ele segue o discurso dele. Isso é muito insano, sabe? Nessa versão eu achei bem ousado mesmo, deixar o Bruce Wayne bem político, assim mesmo. Dá uma raiva do personagem. No caso, no caso, o Thomas, né? Ele deixou o Thomas Wayne. O Thomas Wayne político. E tipo, não só o Thomas Wayne, toda aquela família. O Alfred. O Alfred, velho, eu cresci achando o Alfred o melhor senhorzinho do mundo. Nesse filme eu fiquei com vontade de dar um soco na cara do Alfred. Acho que ele ficou com um comportamento mais defensivo, porque ele não tava prestando atenção e ficou com medo de acontecer alguma coisa com a criança. Isso aí eu até entendo. É, mas... Não, mas... Mesmo assim, cara, é uma atitude de muito fim de desrespeito com um outro ser humano. Por mais doido que seja esse ser humano que pegue uma criança pela grade e fique fazendo sorriso nela. Mas vocês repararam? Como o Coringa, eu tava olhando pro Bruce... Não sei vocês, mas a gente sabe que o Coringa tem uma afeição pelo Batman. Ele tem uma paixão enorme pelo Batman. Parece que isso já iniciou ali. Pra mim, essa paixão começou ali. Aquela tara maluca do Coringa pelo Batman começou ali. Ele fazendo um sorriso na cara da criança e mexendo na cara do moleque, olhando intensamente pra cara do moleque, aquilo foi um prêmio pra mim. Nossa, foi muito bom de ver. Foi interessante mesmo, mas eu acho que ele faria isso com qualquer outra criança. Não, é que como o Bruce, eu imagino que, sei lá, é óbvio que ele sabe que o Bruce... No filme é uma homenagem pra gente. No filme é como se fosse um presente. Não foi um service, vamos lá. Não foi um service, só isso. É, foi um velho. Foi, falando sobre o Thomas ainda, o engraçado é que a figura que eles criaram ele faz com que ele represente a parte política da sociedade de Gotham, como ele também represente a parte da sociedade rica da sociedade de Gotham. Isso. Eu achei isso muito bom, velho. Isso, porque é o que geralmente é trazendo o Coringa pra realidade, né? Quem é que domina? Podem. E aí, o filme traz isso mais pra criticar também, né? Mais pra trazer esse lado político pra vida real. Ao invés de Gotham, ao invés de... Outra coisa que eu tinha comentado nos grupos da DC que eu participo, que eu fico dando uma olhada no que o pessoal tá falando lá e tal, aí eu tinha visto que compararam com um modelo de esperança, tanto o Coringa como o Superman, acho que até eu mesmo fiz isso pra ver se fazia sentido, que Gotham precisava de uma necessidade, só que o gatilho foi o caos pra essa esperança. Aí o Coringa surge como essa potência, sabe? Todo mundo adora ele. Praticamente o final do filme, você praticamente bate palma pra aquele final. E aconteceu a mesma coisa com o Superman lá no BVS. Lá no Dia dos Mortos, o pessoal adorando ele, que foi um milagre ali e tal. É, porque... Porque é isso, é uma sociedade... Quebrada. Subvalorizada, quebrada, ela é... Ela não recebe apoio, pelo contrário, ela recebe corte, que fica claro naquela cena. O Arthur, ele tá conversando com a psicóloga dele lá, ela fala, olha Arthur, cortaram os gastos, não tem que encontrar. Então, tipo, é uma pessoa que não tá nem aí, sabe, pra essa galera, é uma pessoa que não tá ligando, é uma galera que tá tentando, enfim, que precisa resistir de alguma forma, que precisa encontrar um herói e não consegue. E aí, rola a greve de lixeiro, que vai transformando a Gotham na Gotham, né? Toda a Gotham num enorme lixeiro. E... E quando eles veem que há uma saída, né? Que há como eles não... Ficarem parados, que é quando o Coringa mata os três babacas que entrou, que aí eles enxergam essa parada de esperança que você falou. Nossa, que Gotham precisa de um herói independente como ele seja. Aham. Porque nesse filme, nessa história que nos é contada especificamente, o herói que eles precisam... As pessoas que precisam desse herói é um outro tipo de pessoa, sabe? É um outro tipo de inimigo que eles estão enfrentando. E aí, nisso acaba surgindo o Coringa como o herói dessas pessoas, mas que ao mesmo tempo ele se torna vilão de alguém, em determinado ponto. E esse vilão acaba se tornando vilão de uma das pessoas que cresceu, adorando que é o Batman. Sim. Pois é, é dolorido fazer isso. Porque... É por isso que eu acho que... Eu não sei, cara. Eu acho que seria perfeito o Batman nesse universo do Coringa do Homem. Porque... O Batman do Matthew... Daria muito pra trabalhar nele, porque... Não, o próprio ator acabou soltando uma escolha, né? Não sei, se você pegar todos os filmes do Batman aí, cara... A gente sempre teve uma Gotham conturbada. Só no filme do Nolan, que a gente vê uma cidade normal, vamos dizer assim. Mas... Eu acho que nesse universo do Coringa, o Batman seria muito bom. Porque ele só seria um cara que ele precisa aí... Combater o crime. Acho que tem total apoio aí ao Coringa. E que não seria, inclusive, benefício pra sociedade. Eu acho que seria muito legal isso, o Batman nesse universo. Nossa. O cara se ilene. E nessa Gotham especificamente. Porque essa Gotham é muito bonita. Sim. Porque ela é muito suja, sabe? Não fica mais uma Gotham... Uma Gotham maquiada que a Gotham do Nolan. Exatamente. É uma Gotham suja. É uma Gotham recheada de lixo. Ratos gigantes por aí. É um reflexo dos Estados Unidos nos anos 80. É, o trem... Porque ele metrou uma porcaria. É zoar. É muita porcaria. As pessoas, pelo menos os favelados, vivem em casas... Sabe? Quase que... Quículos. Quase que curtiu isso, né? Em elevador. O que eu tinha falado, Calma, é que o Robert Pattinson, ele tava dando uma entrevista, né? Aí ele acabou falando que nos projetos dele, não era muito... O pessoal não ligava muito pra spoiler. Até que ele assumiu um projeto grande. Ele pediu pra cortar em entrevista que ele tinha dado uma relação com a trilogia do Matt Reeves com o filme do Coringa. É, o que dá a entender é que vai ter ligação. Porque já que a gente teve esse final do Coringa, que eu creio que eu vi... O pessoal comentando a parte do filme, que eu acho bacana... Que tudo que aconteceu tá na cabeça do Coringa. Que ele tá contando o que ele viu. Que ele faz... Ele passa com duas psiquiatras, certo? No começo. E uma outra que parece um lugar mais bonito, moderno, sabe? Não sei se vocês repararam disso. É o Axel, o Axel. Exato. Só que quando ele vai pro Axel, o Axel já tá tudo sujo lá. Dá a entender que é o antigo. Que aí ele foi preso, ele tá com 30 anos e ele tá contando a história mais ou menos de como ele acha. Aí quando ele falou a piada dele... Que ele soube no jornal que os Wayne morreram, os pais do Bruce. Aí ele acha que foi alguém com uma máscara de palhaço, mas na verdade não foi alguém com uma máscara de palhaço. Foi um cara lá que nas HQ, né, né, né? Vai lá e mata os caras. E tem uma parte, não sei se vocês lembram, que quando ele tá fazendo aquelas sessões com aquela primeira psicóloga que aparece, tem uma parte que eu não lembro exatamente a frase que ele fala. Mas ele fala tipo assim, às vezes é como se eu ainda estivesse preso na clínica. Ah, e aí ele tá... Aí eu acho que é logo após que ele matou aquela mulher e saiu com o sangue assim no chão, sabe? Aí ele escapou dali e bateu na cabeça. É na segunda psicóloga, então? É, aquilo ali é quando ele mata a segunda psicóloga e sai. Que aí tem aquela cena final dele correndo. Eu acho... Eu não sei, eu acho... Por mim, velho, o filme poderia acabar com ele formando um sorriso. Essa outra cena só se salva pra mim, porque ele canta a música do... Do programa lá do Murray, né, que é o Death's Life. Que é muito bonita e simbólica dentro do universo do filme, porque é uma música que fala sobre o personagem. Ou como o personagem se... A vida é assim, tem pessoas que sorrirem e destruírem. E é o que acontece ao longo do tempo. São pessoas tirando o desejo interno dele, do arco fleck. E aí, pra mim, essa cena só vale por isso. Mas eu acho que eu poderia terminar grandiosamente com ele fazendo aquele sorriso. Que eu acho... Pra mim, é a cena mais bonita que existe do Coringa. É quase... É quase um outro ele de outra coisa. Velho, eu não vi... Velho, eu não vi desafio você dizer uma cena mais linda e simbólica do que aquela dele, formando um sorriso com o Sam. Isso me diz muito mais do que, sei lá, o Hitler colocando a faca na boca das pessoas e falando, vamos colocar... Opa! Não, não é comparação de qual é melhor ou pior. Não é comparação de qual é melhor ou pior. É só dizer que... Ele realmente construir... Fazer um sorriso com os dentes cheios de sangue é muito forte, velho. É lindo. É isso. E é depois de... Depois de tudo que ele passa ao longo do filme. Porque aí você lembra de tudo que ele passa ao longo do filme. Quando ele consegue sorrir, quando ele não consegue sorrir. E aquele momento em que ele sorri genuinamente. É o momento em que a gente vê ele mais sorrente e que não é um... Porque a gente vê ele mais confortável, mas a gente descobre futuramente que esses momentos foram todos criados pela cabeça dele. Que é aquela personagem lá, a vizinha dele de apartamento. E nesse momento específico, ele sorriu. A questão da... Assim, ó... Teve na primeira sessão da psicóloga dele. Ele fala que ele se sentia bem quando ele tava no manicômio. Mas ele já tinha ido pro manicômio? Que ele... Porque... Parecia uma cena que ele tá batendo a cabeça na parede. Isso me levanta, tipo, umas dúvidas. Porque, tipo, assim... Será que aquilo... Aquela entrevista foi depois do final do filme? Porque, tipo... Ele não... Depois ele não falou mais nada sobre ter sido internado. E também... Não deu nenhum indício disso. É isso. A gente acaba dando mágica... De ser tudo que é assim. Ah, olha... Não, é... Eu tenho essas mesmas dúvidas, cara. Eu acho que esse filme, ele aberta muita coisa. O filme deixa tudo aberto, né? É um ótimo filme, né? Tem... Tem... Mas isso me deixou bem pensativo. Será que aquilo passou depois de que ele foi preso? Eu não sei. Ou será que foi coisa da cabeça dele? Porque apareceu ele batendo a cabeça, tipo... Ele não parecia tão chateado, mas tão triste. Ele parecia só estar felizão com tudo. É um cunhiga. Inclusive... Inclusive, a caracterização dele... A roupa, cabelo e tudo... É idêntico à cena final que ele conversa com a segunda psicóloga, né? Pois é, pois é. A doutora. Foi isso que eu pensei. Porque, tipo assim... Por que aquilo mostrou no começo do filme? Será que ele... Será que, tipo, sei lá... Até um certo ponto do filme ele já tinha feito tudo aqui? Ele já estava... E só estava imaginando a vida dele como era? Não sei. Pode ser também, enfim... Só um salto temporal do filme. Pois é. Colocar essa cena do futuro no passado. Dizer muita coisa. Mas é isso. Eu acho curioso esse fato dele só falar para essa primeira doutora. Que ele já teve que ele gostava do filme e tal. E não explorar mais isso em nenhum momento. Eu não lembro disso ser explorado naqueles arquivos que tem da mãe dele. Quando ele vai ver se ela era louca mesmo, de fato. Quando a gente descobre que ele era adotado... Não há nada falando sobre isso. Somente fala sobre a situação precária em que ele vivia na casa dele quando criança. Espancada. A mãe era espancada pelo... Padrasta. Ele era espancada pelo padrasto. Ele era espancada pelo padrasto. Tem isso, mas não há nada além das palavras dele de que ele... É. Bom, mas no geral... Eu acho que muita coisa ele alucinou, sim. Não sei exatamente o que, porque é difícil saber. Porque, assim... Tem filme que já mostra que o personagem está delirando. Nesse não. A gente só descobriu que ele estava delirando sobre a relação com a outra mulher... Depois de muito tempo. Eu entendi. É. E eu até pensei. Será que ele matou essa mulher? Talvez ele tenha matado. Porque não mostra. Mas eu acredito que talvez ele tenha matado essa mulher, sim. Porque ele olha pra ela com cara de raiva. É, mas eu acredito que não. Eu acho que ele não matou. Eu não sei o que ele fez. Não sei se ele só botou pra parte dele. Se bem que teve uma pessoa que já... Eu acho que ele não matou ela. Uma pessoa que falou que o... Logo em seguida, na cena seguinte, ele vai pra sala dele e passa ambulância. Sim, sim. Então isso pode ser uma pista de que ele de fato tenha matado. Eu acho que não, porque eu vi esse Coringa como uma pessoa... Esse Coringa não. Esse Arthur Fleck como uma pessoa que revidava a situação. Não uma pessoa que agredia por agredir, que era mal por ser mal. E eu não vi motivo pra ele matar a menina. Porque ele teve... Não só matar, acho que deixou aberto a questão. Porque o Coringa, ele é... É um psicopata. Se contar que ele tem um pouco de incoerência pra ele. Eu acho que ela tá viva porque... Até pensando nisso, que ele teve bons momentos com ela, mesmo que foi por uma alucinação, ela foi uma pessoa que fez bem pra ele. E, por exemplo, a própria anão... Eu achei que ele ia matar o anão. Mas ele vira pro anão e fala assim, eu não vou matar porque você foi bem comigo. É isso, é isso. Eu lembro muito disso. Eu acho que vai muito nesse caminho também. Ele não ter matado. Não, mas se fosse assim, eu acredito que ele talvez não matasse a mãe dele. Porque quem fez mal foi o padrasto, e não a mãe. Talvez a mãe tenha permitido. Mas a mãe observou, a mãe assistiu, a mãe permitiu. Realmente a mãe voltou. Na verdade, não é que a mãe permitiu a mãe. Ela mentiu pra mim, né? Exato, ela escondeu tudo isso, porque ela viveu a mentira. É mais grave ainda. Ele cresceu vivendo, cuidando dela, e aí chega um determinado momento em que ele... Enfim, ele se sente enganado pela própria pessoa na qual ele cuidou, sabe? Na qual ele... Ou seja, ele ficou mais com raiva mesmo. Também não é motivo pra ele matar a mãe, mas é um cara que descobriu aquilo, mas é um cara que tava sabendo tudo aquilo já na vida dele, e ele falou, bom, não é isso, eu vou te matar. É a mesma coisa lá com o Murray. Quando o Coringa fica sem argumento, ele já começa a soltar a isada dele, porque, na verdade, ele tá nervoso. Aí ele resolve a situação matando o Murray. Que ele falou que nada justifica ele matar as pessoas e tal. É isso, isso é maravilhoso, o Murray. Como... É, como... Porque ela... Ela nos é previamente apresentada de uma forma, com ele ensaiando como seria a apresentação dele. No caso, seria um suicídio que ele cometeria. E aí a gente vai, enfim, a princípio pra esse programa, talvez possa... E aí, ao invés disso, ao invés dele cometer um suicídio, ele mata o cara, assim... É a sangue... Um programa óbvio. É muito louco. Eu acho que é ali que ele decide quem que ele vai ser. Uhum. É, assim... Porque antes ele tinha uma fala no diário dele que ele espera que a morte dele vá mais uns centavos do que a vida sofrida dele, tá ligado? É, ou vale a mais. Por um momento, eu até pensei que ele seria capaz de se matar. Uhum. Mas eu acredito que não. E seria... E seria também... Não vou dizer plausível, mas você entender desse... Porque é uma pessoa que já perdeu tudo na vida. E aí... Ele já perdeu tudo na vida, mas ao invés dele se matar, dele acabar com a vida dele, ele decide fazer o que ele... E se ele se matasse ali, ele acabaria inspirando uma outra pessoa a ser o Coringa. Porque ia ficar essa ideia se ele se matasse ali. E também foi uma outra forma dele comprovar que foi ele que matou os três caras no metrô, né? Eu esqueci de ser de 40 se ele se matasse. Acho que não seria o Coringa não, né? Porque, assim, o que a gente percebe é que, pelo menos, ele assumiu de fato quem ele é quando ele parou de ter lá o subígito dos remédios, né? Eu acho, assim, ele, pra mim, ele se tornou o normal quando ele parou de ter os remédios. Normal, entre muitas aspas, aí. Ele passou, de fato, a ser o Coringa depois que ele parou de ter os remédios. Então, acho que ele não se mataria. Sabe o que? Se conseguiu entender? Sim, sim. Eu acho que, ainda assim, se tiver um filme do Batman, eu não sei se ele vai ser o Coringa que a gente vai ver. Talvez ele inspire alguém. Porque ele já tem uma certa idade. Então, assim como na série Bota, que o cara dá o gás do riso lá por mão e tal, o Coringa dá o gás do riso por mão e vira o Coringa. Eu acredito que possa acontecer, porque eu não sei se vocês já jogaram o Arcanice, em que o Coringa tá pra morrer, só que ele dá o gás do riso pra um monte de pessoas pra que elas se transformem no Coringa. Com a mesma personalidade, os mesmos pensamentos. Então, eu acredito que, se tiver uma sequência com o Robert Péu, ou seja lá quem for, não vai ser esse Coringa, mas ele vai ser como alguém que vai inspirar. Tipo, um ancião, assim. Vai ser como um deus pro cara, saca? E eu acho que não... Vai ser, assim, como uma entidade. Vai ser um cara fodão, só que não vai ser ele o Coringa. Vai ser um cara... Você falou de ancião, eu lembrei de um boato que tá rolando, que estão querendo aquela atriz que fez a anciã no filme do Doutor Destino, porque ela já interpretou papéis masculinos pra fazer o Coringa no filme do Matt Reeves. Mas, assim, não posso julgar. Às vezes, o cara é muito legal. Acho que seria interessante essa questão também de passar o bastão, se assim, pra outra pessoa. Porque eu, particularmente, eu passei a minha vida inteira não como uma pessoa, de fato, como um monstro. Tipo, como, de fato, uma entidade. Não sei se vocês já tiveram essa mesma percepção. Ah, eu lembro disso, que tem a história da origem 3 Coringa, só que, na verdade, Coringa é uma doença. Eu acharia isso muito bacana se fosse adaptado. É implodível, sim. Sim, eu acho que, nesse ponto, seria muito legal, porque... Até porque o Coringa que a gente conhece nunca foi esse. É aquele negócio. A gente diz que o Coringa é sendo construído, mas... Eu me ligaria também se ele fosse imortal também, se caísse num posto de Lázaro pra cá. Eu pensei isso aí também. Mas aí, acho que sairia da realidade que a gente viu. e iria pra viagem. Quer dar as palavras aí, Cardano? Em algum momento, em algum momento, isso vai escapar, né? Vai acabar escapando. Por isso que eu acho que o Batman... É porque, querendo ou não, o Batman tem que aprender com razão alguma. Então vai ter que trazer essa parte da Liga dos Assassinos pra história. É isso. E isso acontece... A própria história da Batfamília tem a ver. E isso acontece na própria trilogia do Nolan, que é até então, ou era até antes desse Coringa, o mais próximo do Real que a DC tinha. Cara, o pessoal conhece por Aaron também, já tem bagagem, então acho que tá aberto. É, eu acho que... Não, seria maravilhoso se tivesse um posto. Só que assim, seria muito legal também ver um outro Coringa, talvez caindo no ácido lá, assim. Algo em que o Joaquim, o Arthur, tipo, fizesse um mal pra um cara e ainda se inspirasse o cara, sabe? Tipo, passasse mesmo o taco pra alguém, porém de uma forma ruim, que transformasse o Coringa num cara, tipo, como a gente tá acostumado, que caiu no ácido, que é um cara fodido, assim. Eu acho que ele ainda pode ter um filho e fazer bem um lance do Nolan, né? De assassinar a mãe e fazer... Eu acho que seria da hora. É tipo como o Coringa fez com os dois caras no filme do MDK. Exato. Então, eu tava comentando sobre isso mesmo, sobre o Gota, sobre o que o Coringa faz com o irmão dele. Exatamente, foi nisso que eu pensei. Então seria, mano, imagina, uma coisa maravilhosa. Que incrível. Eu ia infartar. Ah, seria... Ah, meu Deus. E assim, por mais que esse Arthur Fleck seja maravilhoso, eu acho que seria mais legal ainda ele inspirar alguém. Por que ele inspirou a cidade inteira? Por que ele não inspiraria um cara ficar mais novo que ele? Eu só achei isso muito precipitado. Ele inspirou a cidade inteira em um dia. Em dois dias. Não, não. Não é isso. É que eu acho... Olha, aí é uma parada da... Eu sempre esqueço o negócio. É da cronologia do filme, né? A suspense... Aí a suspense dentro daquele... Daquela sociedade é uma sociedade que já estava reputada, já estava guiada. Os lixeiros entraram em greve. Então, assim, é uma cidade que está num caos do caos. E o... O... O ricão lá, o ricaço da cidade, o quase-lumbo da cidade, chama essa população de palhaço ao vivo. Aí teve o crime lá no metrô, foi no jornal. Aí é uma merdeira pura, sabe? É uma merdeira pura. E quando eles veem que um cara com a máscara de palhaço, entre aspas, mata três pessoas que trabalhavam para esse poderoso, elas veem nessa pessoa uma figura, um ícone, em que passam a acreditar nesse ícone. Eles vão... Eles começam a achar que essa pessoa ela vai... Vai ser o salvador da pátria delas. Digamos isso, eles se tornaram Robin Hood. Se tornou Robin Hood, sem dar dinheiro para eles, né? Só matar a galera lá. E não foi uma questão de um dia, não foi um dia. Não foi um dia. A galera já estava sofrendo. Já estava sofrendo, já estava se mobilizando, já estava se mobilizando. Criou-se um motim depois do... Dessa figura, depois que eles encontram, né? A pessoa que é igual o cara lá do... Tanto que depois fizeram uma manifestação lá, enquanto os ricos estavam vendo o filme do Chaplin. Exato. Pois é. Inclusive, essa cena é muito linda. É muito linda e muito simbólica. Porque é nesse momento, né? Que o Coringa... O Coringa não. O Arthur Fleck, ele vai à rua também. E... E ele anda no meio das pessoas. Ele é o herói em que aquelas pessoas estão vacionando, mas ninguém sabe que é ele. E ele fica no meio daquelas pessoas encantado, sabe? Ele levanta a mão protestando também e ele fica encantado. Ele ajuda tudo aquilo porque ele se sente presente. Desculpa. Eu acho que a partir disso que ele criou esse negócio de ser o que ele quer ser a partir do caos, entendeu? Porque assim, a partir de certo ponto ele queria ser reconhecido. Ele aparentemente queria ser uma pessoa famosa, queria ser reconhecido. E parece que ele se sentiu bem em conhecer isso através do caos. Sim, e fica bem evidente quando... Logo depois que ele mata os caras, ele vai para a casa dele e tudo mais, ele fica na cruz com a mãe dele assistindo TV e aí aparece o Thomas Wayne na televisão e fala, olha, eu estou assistindo TV. E aí ela fala, ah, estamos sobre o assassinato de três colegas dele hoje. E aí ele vai correndo para a sala para ver, sabe? É o momento em que ele se sente... visto, mesmo que não tenha sido visto. Mesmo que de uma forma ruim. De uma forma ruim, sabe? E que ele também não mede essas coisas, sabe? Ele não mede o que é ruim e o que é bom. Tem algo que é bom para ele e tem algo que vai ser bom para outra pessoa, que é o que ele próprio fala no programa do Murray, né? Ele fala que as pessoas não têm piadas dele, mas de qualquer coisa ele fala. E o Murray, ele ganha zombando das pessoas caçadas dele. Então, ele não tem esse senso o que é bom para uma pessoa ou pelo menos ele não leva isso como... ele não leva esse bom senso como uma premissa máxima para ele. se fez bem para ele matar, ele vai matar. É basicamente... Isso. Bem, eu concluo que é um dos melhores filmes que eu já vi. Você já conclui? Eu concluo, é fato. Opa, então chegamos no ponto de conclusão, então? Será? Eu queria falar da dança. Pois fale, fale. Você tem a palavra. É porque a dança é muito bonita dentro do filme, dentro do contexto. Porque, inclusive, terminou a sessão, eu falei, pô, eu me senti naquele personagem quando fica dançando sozinho no quarto e depois eu parei e refletindo, não, é melhor não. É melhor não se inspirar. É melhor não se inspirar. É um personagem que você não inspira. Mas é um trabalho muito insano, muito doido do PJ, com esses personagens. Porque é uma atuação que não está focada nas expressões. Ela é uma atuação que também está muito presente desde ele ter que emagrecer para fazer o personagem. Muito mesmo. Ele está muito assustado. Ele está muito... É... E aí, sim, envolve toda essa coisa do corpo dele, tanto na dança, quando é mais leve, quanto no peso que ele carrega. No peso do fracasso que ele carrega. Sim. Muito claro, naquela escadaria, ele andando pelo prédio. É um cara sofrendo. É um cara... A gente percebe isso vendo o corpo do atu, o corpo do Joaquim. E no momento em que ele se sente visto, tem que ele se sente presente, também tem que ele sentir que ele existe. Inverso. É um momento em que ele se solta e para para dançar. E é muito louco, porque o primeiro momento em que ele dança deliberadamente é após ele matar os caras no metrô. É um momento em que ele vai no banheiro, você pensa que ele vai fazer qualquer outra coisa, mas não. Ele fecha a porta do banheiro e começa a dançar levemente. Como que liberando daquela coisa ruim que ele tinha. Como se aquilo tivesse liberado. E aí ele usa esse recurso da dança para tudo depois. Até quando ele vai ser apresentado pelo Murray. Esse dia ele começa a dançar ou entrar no personagem ou já... já se livrar de todos esses pesos. E o... Joaquin Phoenix, velho, ele está uma coisa de doido. Doido mesmo. Porque ele manda muito bem no personagem. Ele conhece muito bem esse personagem na história. E não só pelo fato da risada, sabe? em Coringa já vai logo em qual risada, será. E ele cria uma risada muito assustadora. Que condiz com o personagem, né? Porque é um personagem que tem um... Bom, o fato dele sofrer com a risada pra mim é maravilhoso. Ele ri e sente dor quando é involuntário no caso. Ele ri, coloca a mão na garganta, ele tosse, ele engasga com a risada. Isso ao mesmo tempo que foi sufocante pra mim, acredito que... Não sei se vocês sentiram a mesma coisa. Meu, é lindo de ver como esse cara atua bem. Sério, ele atua muito bem. A decepção dele ao chegar em casa, ele chega em casa todo decepcionado, todo angustiado com a vida, meu, é muito bonito de ver. É muito convincente, né? Sim, e essa parada do riso é o que coloca ele nessa posição de um ser humano deslocado. Um ser humano com um corpo que não está no lugar de vida. É um corpo que não está num lugar aceitável. Pra mim, toda essa entrega dele e tal... Quando ele está no... quando ele está no show lá de piadas do cara, o cara conta uma piada lá... Uma piada que o cara conta, uma piada política incorreta, e aí todo mundo dá risada. E aí ele... Sério. E aí ele conta qualquer outra coisa e ele gargalha sozinho. e é o momento em que ele está deslocado daquela sociedade. E ele vive deslocado dessa sociedade. E ele sofrer com riso é muito insano, porque o riso é sempre associado, essa coisa. E a gente acaba percebendo na atuação do Joaquim Penning quando o personagem quer rir e quando ele rir de uma forma com que ele não consegue rir. Sabia que aquilo acaba machucando ele. Então, de certa forma é um filme maravilhoso. Vamos chegar às conclusões? Eu concordo com tudo que foi dito. E acho que é isso. Algum elogio? Algum veredito? O que você acha das premiações? O que o filme concorre? Olha, eu acho que diretamente fotografia a trilha sonora que eu achei incrível. O roteiro adaptado e a atuação dele em especial por ele fazer essa transição de um personagem com problema com alguém que depois encontra a solução, sabe? Desde o último filme que eu achei dele, o Rir, ele sempre fez isso com maestria. Calma. Cara, eu acho que é um filme um filme completo, me traz alguns problemas e eu não vejo ele feito, vejo que tem um problema. Eu acabei nem trazendo esses problemas, fica para o ano próximo. Mas ganhou Veneza já, que é um que abre temporada. Vai forte para o Oscar e eu acho que a Warner deve e com isso deve sim fazer buscar prêmio de fotografia. trilha sonora também é muito boa, muito importante porque ela está, enfim, ao longo do filme editando o ritmo atuação que vai rolar um e não duvidaria também de cada melhor filme que é provável porque, porque, enfim, ultimamente o Oscar tem levado muito firme digamos assim, premiações do caso de Pantera Negra, de então, seria, não me espantaria se ele fosse indicado, não discordaria porque ele é um filme grande que merece, sabe, estar indicado. isso aqui bom, pra mim é uma obra de arte vai entrar num dos, sei lá, os melhores filmes que eu já vi ó, o que eu acho que ele possa estar competindo é fotografia, trilha sonora, é, o que eu já falei? Já até me perdi. Como o melhor filme, como o melhor personagem principal e caracterização, porque é um magota nos anos 80 muito, muito bem feita. Não só isso, mas as vestimentas, é tudo muito bonito, é tudo muito, você acredita mesmo que o filme tá até sendo gravado naquela época, porque, né, é um filme inspirado, inspirado no Martin Scorsese, então, tudo, é tudo muito inspirado, tudo muito inspirado, é um filme ótimo. Bom, no mais é isso, se alguém que tiver mais alguma coisa pra falar, todo mundo concorda. Nosso grande mentor não vai conseguir dar o... O veredito, a sua palavra. O veredito, boa noite, casadinha, mas só pra avisar, pessoal. Pois é, algumas pessoas acabaram saindo no meio do podcast, mas é importante que todo mundo conseguiu dar a sua palavra em algum momento. No mais é isso. Só pra finalizar, antes, violência psicológica é muito pior que violência gráfica. concorda. Ficou lógico. Bom, mas esse é assunto pra um outro podcast. Não vamos entrar a fundo. Não vamos entrar a fundo. Então é isso, pessoal. Bom dia, boa tarde, uma boa noite. Boa noite. Fiquem bem. Sigam a página no Instagram, no YouTube, no Facebook. Uma boa noite a todos e tchau. Boa noite. é isso.